E aí, Gustavão? Belezeiro ou não? Beleza, fala alguma coisa aí pra nós, meu. Maravilha. E a mãe aqui? Tá bom? Tá bom, então deixa eu sorrir. Tá bom, Mati. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, mãe e filho, unidos. E aí, Gustavão? Belezeira, cara? Sim. Então vamos lá. Entala a porta do avião, mãos no seu equipamento, cabeça pra trás. Olha, sentir que saiu do avião, o que você tem que fazer? Pé na bunda, entortar daquele jeito lá que você viu. Desse jeito, fica assim. Aí a hora que você começar a sentir o tapa aqui, o que você faz? Não, já saímos do avião. Você vai abrir os braços agora, camarada. Relaxa e curte o seu saltinho, beleza? Então tá bom. Só que você tá sorrindo quase nada. Eu quero ver você sorrir, beleza? Sua mãe não risada pra caramba. Vamos aí, pode levantar, cara. Beleza. E aí, mãe, tudo bem? Então, beleza. Até já. Vindo e se fala. Se vê no avião. Tchau. Chega aí, Gustavão. Vamos aí. Que aí? Por que? Até lá. Cuidado com a cabeça, hein? Pode subir! Agora é só de paraquedas, hein, meu irmão? É, vamos aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Valeu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá bom? Metade do caminho nós estamos, hein? Metade do caminho. Já. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos embora. Metade do caminho. 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 Beleza? Então tá bom. Metade do caminho. Metade do caminho. Armino. Vámonos! Vámonos! É許me! Anoželala! Decide! Vámonos! Vámonos! Tá um ombro aí, olha aqui na câmera. Belezeira? Beleza. Beleza. E aí? Dirigindo o bagulho aí? Dirigindo? Maravilha, hein tio? É. Como é, Curitiba Tante? Muito louco. Muito louco, né? Uhul! Olha aqui o lencinho, olha aqui, olha. Ah! Levantado. E aí, Luciano, como é que é? Barata é louco, né? Sim. Bom, agora você já pode fazer um curso com 16 anos e virar paraquedista também. Beleza? Caidás Boituva é nóis! Valeu!